é bom pessoal mais um vídeo canal aí né mas um trabalho da irmã margarida a cansada por causa do calor né com certeza e eu vim aqui não fazer uma visita para a irmã margarida mas eu acredito que essa semana ela trabalhou mais pouco e eu encontrei aqui uns e os artesanatos bonito aqui viu que é o é uma garça garça né irmã é esse material aqui eu mesmo achei muito bonito esse serviço da irmã aqui é a garça eu pensei que era um só corre mano ela fala no só corre eu pensei que era um só corre pois é gente um trabalho muito interessante eu achei muito bacana sempre admira o trabalho da irmã margarida porque ela ela capricha então aqui nós vamos mostrar que o material isso aqui é de tal de carnaúba né irmã só serve fora da canaúba é é o tal da paia da canaúba né é a irmã tem aqui uns pedaços na mão dela aqui ó as azeite para gente ouvir para o claro aqui aqui é se agora eu é as azeite é isso aqui é a maneira como ela faz as asas ó coloco ela usa esse material aqui ó depois eu pinto depois vem todo é a pintura né ela faz uns pequenininhos também ó os quatro tem mais os quatro também tem mais esse joaninha mostra a irmã essa joaninha para nós aí joaninha essa joaninha é feita de que irmã do mesmo material também ó gente é feito de palha de carnaúba também tal de carnaúba né tal de carnaúba bom isso aqui são os a irmã trabalha muito tempo com isso e ela faz a caprichar esse aqui irmão é feito com que tal de carnaúba também gente se esse é quadro né mesmo todo esse material mesmo é feito com tal de carnaúba é é olha só gente essa tudo isso aqui ela que cria esse desenho todinho aqui ó é o mesmo material tudo é feito tudo é manualmente aqui viu irmã essas essas bolinhas irmã compra é é bolinha que compra e coloca mas tudo de carnaúba também é é depois de de carnaúba também é feito pintado fica muito bonito é isso é bom é isso aí gente mais um vídeo para o canal espero que vocês gostem né dessas dessas obras de arte aqui muito bacana a irmã Margarida é uma pessoa muito caprichosa ela tem muito cuidado no que faz né dá toda atenção ela também tem um vídeo no canal viu Margarida Ramos né ela canta os louvôs muito maravilhosos né então quem procurar Margarida Ramos tá vai encontrar lá no encontrar o canal dela você vai ver os louvôs bonitos que ela canta né mas por enquanto estou mostrando o serviço aqui então quem gostou desse conteúdo aqui é se inscreva no canal aí deixe seu like né para que assim mais pessoas é através de você compartilhar mais pessoas venham conhecer trabalho maravilhoso né e assim nós vamos junto no aprendizado aí um bom sabadão para todos hoje é dia 23 de março e agradeço a todos que assistiram esse vídeo aí ficam com Deus